Música 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 Quebra, 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 quebra o pé Xu! 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 Xu Xu! 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 Xu Xu! Xu! Xuadu! Xu!! Xu! 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 Xu Xu! 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 Xu Xu! 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 Xu O seu cabelo aí atrás do mar do colega O seu safado O santo dela desceu A chegada daquela tarde O primeiro lá, Marcelo O barabá 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 É assim ó É assim ó Eu deixaria a areia coberta de você O seu cabelo aí rola É assim que o passeio do seu sacrifício a Fábio É assim que... Mãe Carmen Querida amiga Prazer imenso em vê-la Estava morrendo de saudade Obrigado por tudo Eu sei das suas orações e quanto pra gente Muito bom viu Muito obrigado Muito feliz Obrigado Muito obrigado Tô certeza que vai dar tudo certo Obrigado Fica com Deus Jardim Vem Valeu Valeu Vem Valeru Gabriel Vem Tô Jardim Jardim Tô 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 Vai Vem Tô 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 Eu deixei o caramba Sabela Sempre faça do seu sapato Mas sempre faça do seu cabal Eu acho que minha caixa tá vazio Tchau, garoto Vambora, mano Vambora 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 Com essa pátria tem você Te alocar No双 Peters Bora Sem você A minha vida é isso A minha sabade deve ser A minha vida é isso A minha vida é índia 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 Toma um palco ali, vamos lá! Vai! Tá bonito agora! Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se reduz Eu quero ver a flor O brilhante como a luz Jogou, Jogou! E venha o meu dia Com as cores do amor Fantasmas e preços Eu falo pra mim E vejo sorrindo palhaços Que sabem chorar Usa essa força Pra cima, pra cima, pra cima A esconder Tanto o mistério da vida Tiro livre Dessa força Joga, galera A esconder A esconder Tanto o mistério da vida Tiro Que o sol, o raio, o dia Por essa força Eu quero ver Eu quero ver Brilhante como a luz A esconder 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 Chiba-chiba grudar no teu ouvido Trata o coração A porta pra mim é difícil Chiba-chiba grudar a marca de mão Pra grudar no teu juízo Regolar nossa paixão Sem parar é prejuízo Livrar e ver Não é nada Não é nada Não é nada Tá legal Quero te ouvir Chiba-chiba grudar no teu ouvido Chiba-chiba grudar no teu ouvido Chiba-chiba grudar no teu ouvido